Eita milagroso Glicopan Pet! Se você quer ver o resultado dele no meu cabelo, continue assistindo esse vídeo! Mãe, solta o cabelo! Julia vai me ajudar a soltar o cabelo, gente, pra vocês verem como é que ficou. Eu só fiz lavar e secou naturalmente, aí eu fiz uma polpa e prendi, não pranchei, não dei escova, não fiz nada. E aqui tá o resultado do meu cabelo, só com o Glicopan. E aí, gente, gostaram? Você vê que o aspecto ficou maravilhoso, você pegar nele, ele é perfeito. O brilho do cabelo, ave-maria, excelente! Gostaram, né? Então continua aí assistindo o vídeo, gente, pra vocês verem como é que eu fiz pra poder aplicar em meu cabelo. O Glicopan, gente, é esse daqui. Eu comprei de 125ml porque tava muito mais em conta. E eu resolvi comprar esse. A hidratação que eu vou usar é essa daqui da Aquaflora. Ela é uma hidratação intensiva de colágeno vegetal. E eu gostei muito dessa hidratação, ela é muito boa. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu vou usar uma colher dessa aqui. De hidratação, essa quantidade. Vou botar tudo aqui nessa xícara pequenininha. E pra essa quantidade de hidratação, você usa uma tampa dessa de Glicopan. Pronto, gente. Uma tampinha dessa de Glicopan. E aí você vai misturar. E vai ficar nessa consistência assim, gente, ó. Ele fica meio marronzinho. A hidratação era branca e o creme fica meio marronzinho. E como muitas pessoas falam que o cabelo da gente mancha ou que fica marrom o cabelo, não fica não, viu, gente? O meu, pelo menos, não fica não. Antes de eu usar o Glicopan, gente, antes mesmo de fazer qualquer outro procedimento, eu encharquei o meu cabelo de vinagre. Coloquei bastante vinagre de maçã pra poder a hidratação penetrar com mais firmeza no meu cabelo, né? Eu pesquisei e vi que realmente, você passando o vinagre antes, a hidratação penetra melhor nos fios capilar. Pois eu lavei normal com o shampoo, como vocês podem estar observando aí. Antes de você passar a hidratação no cabelo, você vai lavar normal com o shampoo, depois passar o condicionador, enxaguar. E aí você vai aplicar a hidratação. Só que primeiro você vai aplicar na parte de baixo e massagear o cabelo. Depois você coloca na parte de cima. Só que, gente, não precisa deixar a hidratação penetrar no couro cabeludo. Porque essa hidratação não é para o crescimento do cabelo, é pra hidratar o cabelo. Então você vai, aplica por cima mesmo e vai passando a mão, massageando, pra poder desembarassar e a hidratação penetrar. Uma coisa que eu achei incrível, gente, é porque eu dei luzes há pouco tempo, né? Eu fiz até um vídeo aí onde eu coloquei que eu acabei com o meu cabelo. Porque ele ficou bem amarelado, né? E geralmente quando a gente usa esses produtos químicos pra poder dar luzes é com a oxigenada e o pó descolorante. Eles danificam profundamente o cilto do cabelo. E fica elástico, né? E, gente, depois que eu dei, usei o Glicopan. Porque antes ele tava bastante ressecado. E depois que eu usei o Glicopan, ele ficou macio demais. Não tá ressecado. Você vê aqui, ó, que dá pra usar naturalmente. Sem eu precisar escovar, sem eu precisar pranchar. E hidratou bastante, gente. E o Glicopan, ele vem com várias vitaminas. Eu não contei exatamente quantas vitaminas são, mas você pode observar aqui, ó. São diversas as vitaminas, tudo que o nosso cabelo precisa pra poder hidratar. Então por isso que meu cabelo ficou assim. Agora vocês, gente, não podem usar toda semana, tá? É uma bomba de vitamina no teu cabelo. Aonde se você usar várias vezes ou erradamente, ele vai prejudicar o teu cabelo. Ele vai fazer o efeito contrário. Ao invés de hidratar, ele vai dourar, ele vai quebrar, ele vai cair o seu cabelo. Sim, gente, vocês podem ficar careca. O Glicopan, gente, não é um suplemento vitamínico para os cabelos. É um suplemento vitamínico para cachorro, gato, papagaio, passarinho. Então vocês precisam ter bastante cuidado. Eu apliquei duas vezes, né? Dei uma pausa de 15 dias e apliquei o Glicopan. E pronto, não vou aplicar mais. Vou continuar com as minhas hidratações. E aí, ao passar do tempo, se eu perceber que meu cabelo voltou a ficar ressecado novamente, aí eu irei usar novamente o Glicopan, tá? Mas duas vezes que eu usei, para mim, já foi o suficiente. Já bastou para meu cabelo ficar assim, nesse estado. E eu não preciso mais da prancha e minha escova. Você gostou do cabelo de mamãe? Gostou mesmo? Ficou macio? Cedoso? Ficou, mas não, não, gente. Porque está pior. Eu vou botar Glicopan no seu também, minha filha. Mentira, eu tenho coragem não, gente. Não sei se criança pode usar. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para muita gente que ainda tinha dúvida a respeito do Glicopan. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, eu tenho muitas outras dicas para vocês. E se gostou do vídeo, dá joinha. É isso aí, um beijo. Aperta no sininho aqui. Aperta no sininho para receber nossas vidas novos. Um beijo no coração de todo mundo. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Podem usar o Glicopan.